1, 2, 3 Olá, no programa painel de hoje você vai ver como o ritmo e a música podem proporcionar qualidade de vida, segurança. Você vai conhecer o projeto Arte, Esporte e Paz na Comunidade. E vai ver também. Esse paduque gostoso é o som do projeto Arte, Esporte e Paz na Comunidade. Magela, como surgiu a ideia de montar uma banda com materiais recicláveis? Na verdade surgiu a ideia de montar um projeto de polícia comunitária. Nós recebemos a missão de trabalhar na comunidade do bairro Jardim Esperança. Nós chegamos aqui, vamos ver qual o maior problema que tem a comunidade hoje. Um desses problemas, são vários, era uma quadra de esporte que a gente está nela aqui hoje e que tinha um problema de insegurança, era um local de criminalidade. Então nós temos que resolver esse problema. De que forma nós vamos fazer isso? Vamos montar um projeto lá então naquela quadra. Aí surgiu a ideia de montar um projeto através de esporte e arte. A gente começou com futebol, mobilizando os meninos. Aí o Pitorra veio com a oficina de percussão. A gente não tem dinheiro para montar uma banda de percussão com instrumentos de verdade, vamos montar com material reciclável. Fomos no Ferro Velho, arrumamos os tambores, as latas. Aí então acabou surgindo um produto desse projeto que é a banda Batuque na Lata. Agora Pitorra, como é que é ensinar ritmo para esses meninos que muitos deles nunca tiveram acesso a uma aula de música? No início foi um pouco complicado, pelo fato de eles nunca terem, não tiveram ainda contato com a música. Aí com o decorrer do projeto eles foram familiarizando com os instrumentos, com os tambores e com as latas. Agora para a gente aprender música, ritmo, a gente precisa ter disciplina. Houve alguma mudança na disciplina dessa turma? Houve sim, e uma das coisas também que a gente ensina muito, tanto a disciplina, quanto a concentração, o silêncio, o respeito, tanto com os colegas próximos, tanto com os orientadores, comigo, com o Cabo Magela. Isso também vai servir muito para a vida deles no cotidiano. O que mudou dentro da sua casa depois que você começou a participar desse projeto? É, mudou muitas coisas, né, porque antes eu só ficava nas ruas, eu tentando, brincando, minha mãe sempre brigava comigo. Se o projeto acabasse agora, como que seria? Hã? Seria ruim. Por quê? Todo mundo ficava na rua, usando cigarro, drogas. Quem é novato, está entrando hoje. O que te fez ter vontade de vir participar desse projeto também? Ah, eu acho muito bonito o som que eles tocam, eu queria aprender também. Para a comunidade, o que significa esse projeto? Quando começou com a banda Batuque na lata, os meninos começaram a tocar, a gente descobriu uma coisa que a gente não imaginava. O som que sai da quadra hoje, ele gera segurança na comunidade toda. Por exemplo, enquanto os meninos que estão tocando a lata aqui, esse som vai chegar lá no alto, lá próximo do Colégio Caique. Aquelas pessoas que estão morando lá, a dona de casa, a mãe de um jovem, ouvindo esse som, falam assim, o pessoal da polícia está na quadra, está acontecendo algo bom no bairro nesse momento. Isso gera segurança, e segurança é qualidade de vida. Também para os garotos não ficarem envolvendo em droga e conviver mais com as pessoas, as pessoas mais felizes, mais espertas. Você acha que realmente o comportamento desses jovens pode mudar? Tanto no momento, quanto no futuro, eles vão ser pessoas diferentes depois desse projeto? Depois de ter noções de música, de respeito ao próximo, de disciplina, de cidadania? Com certeza, vai discipliná-los para a vida toda, vai servir para um aprendizado como cidadão em si. Até no futebol mesmo, talvez uma pancada mais dura, uma chegada mais dura, eles vão, ajudam, levantam, não viram aquela briga, aquele xingamento de palavrão e tudo mais, e está legal, está legal trabalhar aqui. E eu sou fruto de projetos sociais também, né? Eu fiz projeto social em Belo Horizonte, na Lagoa do Nado, e serviu para mim, com certeza. Eu fico orgulhoso de estar retribuindo e saber que isso vai servir para a vida deles também. A polícia veio para ajudar, o pessoal muito amigo um do outro, os meninos vêm, os meninos pequenos, que nem você está vendo aí, não só os maiores, mas os pequenos também estão frequentando, os pais estão deixando frequentar a quadra, antigamente não deixava. O que é o melhor do projeto Batuque na Lagoa? Eu acho a banda, né? Quando eles vêm, todos se reúnem, já vai avisando uns aos outros que vai ter, todos se reúnem, todo mundo ajuda uns aos outros, quando está entrando, como o Denis está entrando hoje, nós estávamos ajudando ele. Você fez novos amigos aqui? Fiz, fiz muitos. O que são os amigos aqui? Por exemplo, aqui tem briga, rola uma discussão de vez em quando? Isso mesmo, aqui, aqui não há encrenca, não há briga, eles não influenciam a gente, as coisas assim, mas os outros... Magela, que tipo de apoio que vocês precisam? Hoje a gente tem um projeto semelhante a esse no bairro Alvorada também, então o apoio maior que a gente podia ter é esse, é a gente estar à disposição e ter liberdade de desenvolver o projeto. As outras coisas a gente usa a criatividade, a gente discute com os meninos como é que nós vamos resolver esse ou aquele problema, e a coisa acaba saindo naturalmente. Esse som tão gostoso, que está trazendo segurança, melhor qualidade de vida, e que está fazendo, promovendo a cidadania nesses jovens, garantindo a harmonia entre eles, a harmonia entre as famílias, a harmonia no bairro e a preservação do patrimônio também. Porque antes uma quadra que era utilizada para fins que não deixavam ninguém felizes, agora é utilizada para fazer arte. Fatores de risco Fatores de proteção Há cinco anos, o projeto pontapé inicial do 15º Batalhão de Polícia Militar transforma risco em proteção. A Tele.com patrocina esta ação, porque você é nosso cliente. Obrigado!